então agora vou fazer a carreira 8 tá uma duas três quatro correntinhas popular um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulou um no seguinte um ponto alto e assim que eu vou seguir fazendo essa parte aqui tá uma correntinha pulou um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulou um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulou um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulou um aqui no último um ponto alto agora vou fazer assim uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok e aqui é só repetir agora uma correntinha aqui no primeiro ponto um ponto alto e vou seguir fazendo assim tá por um um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto ok e aqui nessa parte vai ficar assim ó com três pontos altos separado com uma correntinha então aqui na carreira 9 eu vou fazer uma carreira inteira de pontos baixos um ponto baixo para cada ponto tá então aqui é só seguir fazendo assim aqui nas viradinha também vai ser um ponto baixo para cada ponto pra facilitar tá eu vou fazer assim ó aqui eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada pontinho tá aqui ok então nesse ponto central eu coloco meu marcador tá bom e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto quando eu chegar aqui na outra viradinha eu coloco outro marcador aqui então agora eu vou fazer a carreira 10 tá eu faço aqui uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 correntinhas popular 1 2 3 aqui no 4 um ponto baixo um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui 1 2 3 aqui no quarto um ponto baixo e vou repetir no tá 1 2 3 4 5 6 correntinhas popular 1 2 3 aqui no quarto um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 correntinhas 1 2 3 aqui no quarto um ponto baixo tá agora eu vou fazer assim 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas tá então aqui eu vou pular um e vou vir aqui onde está o marcador eu coloco marcador mas é pra lembrar que aqui é 7 correntinhas tá bom aqui eu faço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas pulo 1 aqui no seguinte um ponto baixo agora eu volto a fazer 6 correntinhas 1 2 3 4 5 6 correntinhas pulo 1 2 3 4 5 6 7 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 fazendo as seis correntinhas e um ponto baixo na quarta no quarto ponto então agora vou fazer a última carreira carreira 11 tá entrar nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma correntinha um ponto baixo 2 3 4 e 5 passo para o próximo e vou repetir novamente cinco pontos baixos aqui 3 4 e 5 passo para o próximo e repito novamente tá quando eu chegar aqui na vida dinha eu venho mostrar pra vocês então aqui na beiradinha eu vou fazer assim 1 2 3 4 5 e 6 passo para o próximo 1 2 3 4 5 e 6 tá então aqui nos cantinho vai ficar assim duas bolinhas com 6 pontos baixos cada um agora eu sigo fazendo cinco pontos baixos que fica aqui na lateral tá em todos eles então aqui 2 3 4 e 5 passo para o próximo e vou repetir e vou fazer isso até ali o final chegando no final eu corto meu fio então agora eu vou passar pra vocês como emendar tá e é o seguinte aqui nos cantinhos tem duas argolinhas de sete correntinhas tá então eu vou emendar dessa primeira argolinha de sete até essa primeira argolinha de sete tá bom e aqui na lateral você vai emendar dessa até essa e assim por diante então aqui eu tenho duas argolinhas três que bem do cantinhos que bem do cantinho então essa primeira eu preencho ela com seis pontos baixos essa seguinte eu faço apenas três pontos baixos tá bom então eu vou começar a emendar daqui desse primeiro que tem sete aqui são seis pontos então aqui eu vou contar um dois e três aí eu separo aqui ó tá bom eu separo aqui então eu vou colocar a minha agulha vamos ver se vocês vão conseguir enxergar olha só bem aqui ó tá bem no meio então vai ficar três pontos baixos desse lado três pontos baixos desse outro lado ok então aqui eu vou fazer certinho aqui e aqui eu vou fazer um ponto baixo tá aqui eu volto pra essa argolinha e vou terminar fazendo mais três pontos baixos aqui na argolinha seguinte eu faço dois aqui atrás 12 aqui no terceiro um ponto baixo volta aqui na argolinha da frente e termino com dois pontos baixos passo para a argolinha seguinte e vou repetir novamente dois pontos baixos aqui atrás 12 aqui no terceiro um ponto baixo aqui no da frente termino com dois pontos baixos e assim eu vou e vai ficando assim ó tá olha só então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí